A reunião é o início, começou a querer entender bem temas de regras dos cavalos, da distribuição da lista dos cavalos, mas eu acho que o negócio foi tão bem organizado que diminui qualquer tipo de questionamento. A lista dos cavalos foi distribuída, então todo mundo, todos os países têm as listas dos outros cavalos, então acho que diminui qualquer tipo de incógnita ou de dúvida. Me falaram que os cavalos estão com um chip, que é uma novidade, então isso é muito interessante, porque realmente é uma inovação e o que tira o risco de trocarem cavalos piores por melhores. O clube é lindo e me parece que eles organizaram muito bem toda a estratégia de equipes, torcedores, as áreas dos jogadores, acho que vai funcionar bem, estou satisfeito com a reunião. A partir de agora, qualquer informação que a gente puder ter a mais, os cavalos das outras equipes, conhecer quem são os jogadores, alguma coisa a mais de informação, você tem qualquer informação vindo agora, é importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho